Pessoas, recadinho básico antes de começar o vídeo, quero trazer pra vocês aqui um jogo de celular muito da hora, que está de graça, é o Heroes Era Magic Storm. É um jogo MMORPG pra celular, que funciona pra Android e iOS, molecada. O jogo é muito doido, trouxe muitas novidades desde a última vez que eu falei dele aqui no canal, com novas missões, novo esquema de level, novos bônus, novos itens, e também muitas áreas novas pra explorar. O jogo é muito massa e o mais legal dele é que ele é de graça, molecada. Você pode juntar os seus amigos e adicionar eles pra ir pra dungeons, pra enfrentar chefes épicos, e enfrentar até chefes que precisam do servidor inteiro, molecada. É sério, quando aparecer um chefe que precisa de todo mundo pra enfrentar, vai a galera inteira em peso pra matar o chefão e você pode participar dessas coisas muito massas e outras coisas também como guildas, campeonatos, ranks e por aí vai, nesse jogo que é muito massa de celular, molecada. O link tá aqui na descrição e esse tipo de anúncio ajuda o canal a manter todas as produções e tudo mais o que nós fazemos aqui. Então, molecada, clique no link na descrição e baixe agora o Heroes Era Magic Storm. E também vai tá a minha ideia pra você me adicionar como amigo e a gente jogar junto, beleza? E também tá no primeiro comentário afixado, é só vocês baixarem que você vai tá ajudando o canal e também você vai ter um joguinho muito massa pra você aí no seu celular. Muito obrigado, pessoas, e vamos pro vídeo! É, pessoas, estamos aí à beira de um novo Bendy and the Ink Machine. E olha só que alegria! As teorias estão de volta, pessoas. Muita gente estava procurando, muita gente estava perguntando quando as teorias iriam voltar de Bendy and the Ink Machine e tá aqui a primeira delas. Hoje, pessoas, nós vamos falar da protagonista de Bendy and the Dark Revival. Teve muita gente falando, como assim é uma protagonista mulher? Da onde que o Bendy tá tirando que é uma protagonista mulher core? Explica o que tá acontecendo, como é que vai ser esse jogo? E aí, então, molecada, nós vamos voltar às teorias. Exatamente o que vocês estão vendo. Então, o vídeo é de teoria, então pode ser muita coisa, não vou dizer que é viajada, mas muita coisa é da maneira que eu estou interpretando. E se você quiser, fica à vontade e deixa um comentário que eu vou ler. Eu vou marcar um coração se o seu comentário for bom, fica tranquilo, que a gente vai trocando essa ideia, beleza, molecada? Então, eu vou falar da protagonista de Bendy and the Dark Revival. Vou dar uma explicada a mais ainda como é que é o jogo. Então, já deixa o like aí no vídeo, já deixa aí um gostei pra nós, pra ajudar aqui no vídeo a ser recomendado pra mais pessoas. E se inscreva no canal e ativa o sininho, que você vai receber mais os nossos vídeos aí na timeline do seu YouTube. Deixa aí, molecada, que tem muita coisa legal pra vir, muita teoria, muito vídeo bacana. Então, molecada, já se inscreve e deixa o sino ativado, beleza? Então, muito obrigado por estar assistindo. E vamos, então, trocar uma ideia e vamos falar a respeito da protagonista de Bendy and the Ink Machine. Bom, eu acredito que vocês já devem ter visto o trailer de Bendy and the Dark Revival. Eu vou falar mais algumas informações que servem e que os próprios criadores do jogo deixaram pra gente ter um pouco de norte da teoria, da história, de que vai acontecer em Bendy and the Dark Revival, né? Que seria um Bendy 2 e acho que a gente já pode começar daí. Esse novo Bendy and the Ink Machine não é uma sequência. Os próprios criadores falaram que esse novo Bendy and the Ink Machine, né? Que seria o Bendy and the Dark Revival, ele não é uma sequência, mas também não é um prequel. Só explicando pra vocês. Ele não é um Bendy 2, ele não é um Bendy 0. A história não vai se passar depois dos eventos que nós vimos em Bendy and the Ink Machine, o que seria até confuso, né? Depois eu posso até fazer uma outra teoria a respeito disso. E também não teria como ser um Bendy 0. Na verdade até poderia, mas os próprios criadores falaram que não é. É uma nova história se passando no universo de Bendy and the Ink Machine. Ele não tem uma sequência da primeira história do primeiro jogo. Então acho que aí vocês já podem ter um norte do que vai acontecer. Então não é também um universo alternativo. Eu já vi alguns universos alternativos de Bendy and the Ink Machine. Muita gente fazendo, né? Os personagens e tudo mais e contando suas histórias. Mas não tem nada a ver com isso também. Eu acredito que seja praticamente com a ideia do mesmo jogo, do primeiro jogo, né? Do Bendy and the Ink Machine. Só que, pra explicar melhor, o Bendy and the Ink Machine é contado a respeito, né? Todo jogo, toda história é contado pelo ponto de vista do Joey Drill. A gente viu que o Joey Drill era o Bendy, afinal de contas. Essa foi a primeira teoria que a gente acertou aqui no canal mesmo. Era até óbvia, né? Pra falar a verdade. Mas o ponto de vista do Joey é praticamente a história do Bendy and the Ink Machine. Eu vou até falar um pouco melhor depois em um outro vídeo, se vocês quiserem. Mas só pra vocês saberem que a história ali do primeiro Bendy and the Ink Machine, né? Ele está sendo contado a pena, não é pelo Harry Stein, não é pelo protagonista do jogo, mas sim pelo Joey. Então o Joey, ele tem a interpretação dele de que a Suzy Campbell, que é a dubladora da Alice Angel, ela é meia do mal. Vocês viram que ela é maligna, ela manipula os outros, ela quer passar por cima de todo mundo, ela usa as coisas a seu favor, ela rouba a coisa dos outros, ela pegou, né, praticamente aquele Boris pra se enfiar, né, de partes, sei lá, vivas, pra ela continuar viva, pra ela continuar bonita. Isso pode soar do tipo, ela estava usurpando da boa vontade dos outros funcionários pra que ela continuasse dentro da empresa. Algo desse tipo. Tem mais outros detalhes que isso realmente é comprovado de que é a mente do Joey. A gente entrou na mente do Joey que a gente basicamente viu um homem que fracassou, que falhou, que foi muito mal com os seus funcionários. Ele era um péssimo patrão, ele exigia muito de todo mundo e o Harry Stein vazou no meio desse processo, que era o cara que deu a alma pra fazer os desenhos. Então a história do Bendy and the Ink Machine é o Joey Drill contando as coisas a respeito do ponto de vista dele. Agora vamos pra Bendy and the Dark Revival. Eu acredito que vai ser algo da mesma ideia, onde uma protagonista, alguém do universo de Bendy and the Ink Machine, está contando a história pra nós de um ponto de vista diferente. Então poderia ser duas mulheres que nós conhecemos, na verdade tem três, que o Midley, ele meio que esqueceu, mas eu tenho certeza que pode ser. Não digo certeza, mas é uma teoria. Mas nós sabemos de duas mulheres que foram citadas em Bendy and the Ink Machine que poderiam ser a protagonista. Elas são a Alison Pendle e a Suzy Campbell, as duas dubladoras da Alice e Angel. Todo mundo que viu o trailer entendeu que é uma protagonista mulher. A gente vai estar controlando ela no meio da bagunça toda que aconteceu no estúdio. E eu acredito que vai ser pelo ponto de vista dela, ou pode ser o Joey Drill contando o que aconteceu com ela dentro do estúdio. Pode ser algo a respeito da Suzy ou da Alison. Bom, mas aí é que vem a grande bomba, né? E às vezes a gente acaba só fazendo a teoria e não pensando mais nada. Vou falar pra vocês que o próprio criador de Bendy and the Ink Machine, que está de olho na nossa comunidade, não só está me respondendo no Twitter, mas ele está tweetando em português, o que é impressionante. Mas ele quis deixar claro uma coisa, uma coisa muito importante. E eu vou estar agora colocando esse tweet na tela pra vocês. Ele está dizendo que é confirmado, você está jogando com uma personagem completamente diferente, completamente nova. Você nunca ouviu o nome dela. Você vai ter que ir lá esperar pra ver. Tem que esperar pra ver, basicamente. É que as coisas complicam o proco pra gente. É uma nova protagonista, é uma nova mulher que a gente não ouviu falar, ou que a gente, né, não sabe quem é. De novo, se é alguma coisa vinculada a um Harry, ou se é alguma coisa a respeito do Joey Drill, tem uma terceira mulher que o Harry, ele cita no jogo, que está escondida no capítulo 3. Eu martelhei muito nessa teoria, e que pode ser que volte agora no Bending the Dark Revival, que é a respeito da Linda, aquela animadora que o Harry fala, que ele não vê faz muito tempo. Pode ser a Linda, que seria uma outra pessoa que trabalha junto com ele, que ele já não vê faz dias, como se ela tivesse sumido, ou Linda seria a filha do Harry. Pode ser que depois de muitos anos, ela tentou seguir a carreira do pai, a Linda Stein, né, que seria a filha dele, e ela foi trabalhar no estúdio do Joey Drill. E aí pode ser que o próprio estúdio, e as maluquias do estúdio, tenham consumido ela, pra aí agora, ela ter uma história nova, contando o que ela viu, e o que ela passou lá dentro. Se for a filha, ou se for a esposa do Harry, a gente não sabe. É algo com quem o Harry se importa, e que teria um vínculo com o personagem principal do primeiro jogo. Como é um jogo completamente novo, como é um jogo que a gente não sabe muita coisa, a gente tá basicamente a cegas, e eles tão falando que é uma personagem completamente nova, que a gente nunca ouviu falar, então a gente já tem que descartar, que não é a história da Alison. A Alison Pendle ficou no primeiro Benny Link Machine, assim que nem a Suzy Campbell. Pode ser que elas sejam citadas de alguma forma, tanto que tem novos áudios, e são áudios de personagens que nós conhecemos, que a gente viu durante março, durante fevereiro, quando eles anunciaram que Benji ia voltar, e pra quem não sabe, Benji muito provavelmente vai voltar no final do ano. Então, a gente vai rever alguns personagens. É basicamente a mesma história, que aconteceu no estúdio, com outro ponto de vista, de alguém que também sobreviveu lá dentro. Pode ser o Joey Drill, contando a respeito de outra funcionária, uma outra grande animadora, e faria total sentido ser a Linda, que é com o que o Henry se preocupa, e é com o que o Henry falou naquele áudio. Porque o Henry, naquele áudio, ele fala que tava fazendo um novo desenho, que as pessoas vão amar, aí a gente não sabe se ele tava criando a Alice Angel, né, que aí foi o motivo do estúdio ter caído, basicamente. E aí uma coisa engraçada é que a Alice Angel vende pra caramba na vida real, mas na história do jogo, ela foi um dos fracassos do estúdio, depois veio o parque de diversões também, que quebrou o estúdio de vez, mas aí eu vou falar com mais detalhes depois num outro vídeo. Faria todo sentido que naquele áudio do Henry, ele cita a Linda como também uma outra animadora. Faria total sentido ser a história dela. Ou também alguém vinculado à animação do estúdio, e que também viu todas as coisas acontecerem, viu toda a queda do estúdio, e viu todas as coisas que o Joey Drill fez com os outros funcionários. E aí, ela tá lá agora, tendo a história basicamente vivida por ela, nesse terror que a gente conhece, da máquina de tinta e toda aquela coisa absurda. De novo, alguém vinculado também ao Semilarance, porque parece que é a voz dele, aparecendo em vários lugares, em várias partes do estúdio. Por isso muita gente até se confundiu que seria a Suzy, que seria a história dela, de como que ela ficou corrompida, de que aconteceu pra cabeça dela, né, ter quebrado. Mas tem várias evidências de como que isso aconteceu, e eu posso até explicar num vídeo separado, do que aconteceu pra Suzy ter virado o que virou. Essa mulher tacada absurda. Mas não vai ser isso que vai ser contado nesse novo jogo. Não vai ser nem como a Alison Pendle também sobreviveu a toda a parte do estúdio, como ela conseguiu fugir, e como que ela também se juntou com o Thomas Connor, né, porque depois a gente viu no final do primeiro Bending Machine, que ela virou Alison Connor, ela casou com o Thomas, tanto que tem uma relação deles, né, no capítulo 5. Não sei se vai explicar com mais detalhes o que aconteceu, mas também a gente tem o outro detalhe que o Sammy Lawrence tá envolvido. A gente já ouviu nos áudios, ele tem ainda alguma influência, alguma coisa que talvez ele tenha feito, que a gente não sabe, pra ele ter voltado, pra ele poder teleportar, pra ele fazer as coisas que ele faz dentro do estúdio. Principalmente que ele é um cara muito influente, e ainda mais, é um cara que ficou adepto do Bendy até demais. Pode ser alguma outra mulher no estúdio, que ele tentou, né, também conquistar, ou algo do tipo, e ela acabou caindo nas garras dele, e nessa parte de ser culto maluco, que o Sammy Lawrence. Mas a minha aposta é de que seja uma outra animadora, que nem teve a pista no áudio do Henry, que... Não é possível que eles vão simplesmente... Eles colocaram lá e deixaram quieto. Tudo dentro de Bending Machine tem alguma utilidade, ou pelo menos complementa alguma parte na história. Talvez aquele áudio possa só estar falando da Alice Angel, ou a gente esteja vendo realmente como a Alice Angel foi feita, né, e a gente vai ver isso também no Bendy and the Dark Revival. Pode ser a linda, que nem eu falei pra vocês, mas o fato é que vai ser uma nova personagem que nós vamos controlar. E vocês, pessoas, o que vocês acham, o que vocês estão pensando a respeito de Bendy and the Dark Revival? Como é que vai ser o jogo, e como vai ser a história da protagonista? Deixe nos comentários que eu vou dar uma olhada, vou deixar um coração nos melhores comentários, pra gente também ver outras teorias junto com vocês. Muito obrigado por terem assistido, pessoas, deixa o gostei, se inscreva no canal, que tem vários vídeos, nós vamos soltar mais ainda teorias e vários outros jogos que nós trazemos aqui. Então ativa o sino pra você não perder nada do que tá rolando aqui no canal. Muito obrigado por terem assistindo, me despeço de vocês, e até a próxima!